Primeiro, eu queria dar as parabéns aos Correios, porque o Correio conseguiu entregar a prova de todos os 3,9 milhões de pessoas que estavam inscritas para fazer o Enem. Nem todos compareceram, mas as provas foram entregues. Então, é um trabalho excepcional. Segundo, o anúncio do FIES. Eu vou lembrar, eu, na semana passada, comuniquei ao povo brasileiro que tinha 1 milhão e 280 mil pessoas devendo o FIES há muito tempo. Pessoas que não podiam pagar mais. Então, nós estamos fazendo uma espécie de desenrola do FIES. Então, eu queria convocar as pessoas que estão devendo o FIES para procurar. Primeiro, o Ministério da Educação, o MEC. Segundo, a Caixa Econômica. Terceiro, o FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional e o Banco do Brasil. Pode procurar a partir de amanhã, a partir de hoje, ou seja, porque nós vamos começar a desenrolar a dívida de vocês para que vocês possam voltar à normalidade. Se já terminou o curso, pagar a sua dívida, resolver a sua dívida. Se vai continuar estudando, vai continuar estudando sem a dívida enforcando você, porque é muito triste a gente saber que tem uma dívida que não pode pagar. Então, eu vou lembrar aos companheiros que devem o FIES, procurem, primeiro, o Ministério da Educação, segundo, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil e o FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional, para que a gente possa resolver a dívida de vocês. Isso já começou desde hoje. Ontem eu tive uma reunião com o Banco do Brasil, com a Caixa Econômica, com o Ministro da Educação e isso vai ser resolvido logo, tá?